Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade Chegou aquela hora que você vai filar a boia Ficou legal isso Chegou aquela hora que você vai filar a boia Lá na Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável Agora premiado no ar A ligação vem lá do Nova Esperança Não diga alô, diga Ed Sabor Natural Lugar de alimentação saudável Só quem pode dizer alô aqui é a Ed Diz Ed Alô, alô Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável Ganhou de primeira Não te tubiou Falou direitinho Quem é que está falando? Rosângela Rosângela, quem você vai levar para almoçar lá na Ed com você? A minha filha, a Gabriela Gabriela Serão muito bem-vindas lá E os serão bem-vindos Você vai experimentar uma das melhores comidas desse mundo Porque lá é tudo feito com amor, com muito sabor e vale muito a pena Fica na linha e fala com a nossa produção Ed, muito obrigada Obrigada, Márcia Daqui a pouco eu tô lá Só pra avisar, daqui a pouco eu tô lá Vamos lá você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso público Era pra eu ter vindo contigo, Carlinhos Toda vez eu ponho o pobre do Maurício numa enrascada Meu Deus do céu, desculpa, Maurício, tá bom? Olha, 12 horas e 32 minutos Nessa hora é contigo agora, Maurício Presta atenção Nessa hora é que eu viro pro Maurício E digo Tá na hora da nossa ronda policial O filho de um dos diretores do Sindicato dos Rodoviários Foi executado com mais de 40 tiros Na noite desta terça-feira O crime aconteceu no bairro Coroado, na zona leste de Manaus Quem traz os detalhes pra gente? Valdir Adriano Valdir Márcia, o crime aconteceu nesse trecho da Rua Tucanos No conjunto Ouro Verde, na zona leste de Manaus A vítima estava em um veículo Voyage Prata Quando subia essa ladeira da Rua Tucanos E foi fechada por ocupantes de um outro veículo Voyage Branco Aqui, no local, ainda há marcas de sangue E também marcas de tiro, dos disparos No total, foram 45 tiros Que os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica Contabilizaram aqui no local do crime 45 cápsulas de pistola foram encontradas por aqui De 9 milímetros e também de ponto 40 A vítima, identificada como Wesley, tinha apenas 24 anos E, segundo o pai, já tinha passagem por tráfico de drogas O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal E o caso segue sob investigação Da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Valdir Adriano, para o programa agora Obrigada, Valdir Infelizmente, ele já tinha antecedente criminal Já tinha passagem pela polícia E, obviamente, que é um caso de execução A gente vê muito claramente o caso de execução de vingança E ele tinha uma esposa que estava grávida Está grávida de 5 meses E agora, infelizmente, está chorando a morte do marido É uma tragédia, né? É uma tragédia 24 anos Estava tentando reconstruir a vida Eu quero crer nisso Porque ele estava servindo Estava entregando marmita Estava entregando jantar Tinha uma distribuidora já E aí, infelizmente, a gente vê um resquício da criminalidade Infelizmente, e mais essa morte O pai está abaladíssimo Está completamente desestruturado Claro, não é sem motivo nenhum Tem toda razão Ele era o mais velho de 3 filhos E o pai está abalado No Facebook tem demonstrado a indignação Com relação a essa notícia Toda a dor que ele está sentindo nesse momento Mas a polícia vai investigar E vai tentar chegar aos suspeitos De mais essa morte terrível A polícia prendeu um homem Com armas e munições no mutirão Zona Norte E a suspeita é que ele seja membro De uma facção criminosa aqui do Estado Quem foi conferir a notícia E traz os detalhes pra gente Foi o Fred Rocha Fred Edmar Pereira da Silva Neto De 21 anos Foi preso na casa dele No Novo Aleixo Na Zona Norte aqui da cidade A polícia fazia um patrulhamento na área Quando recebeu uma informação De que Edmar guardava armamentos em casa Foi quando os policiais foram até o local E encontraram um revólver calibre 38 E uma pistola ponto 40 milímetros Além de várias munições A suspeita é de que ele guardava os armamentos Para uma facção criminosa daqui do Estado Ele foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia Onde foi autuado por porte legal de arma de fogo E munição Ainda hoje Edmar vai passar por audiência de custódia No Fórum Ministro Enoque Reis Vale ressaltar que em 2016 Quando ainda tinha 18 anos Edmar foi preso por tráfico de drogas Fred Rocha para o Agora Obrigada Fred 18 anos ele foi preso por tráfico de drogas Ele começou a traficar com 18 Ou ele começou a traficar antes Quando ainda era menor de idade E em vez de estar sentado num banco de escola Estava na frente da escola Cometendo crimes Cometendo atos infracionais Para ser mais exata e mais específica É isso que dá não se dar atenção A segurança A gente viu hoje aqui no nosso jornal Esse cuidado com a segurança das escolas E principalmente essa atenção Que se tem que dar aos professores Para que os professores tenham essa missão De manter esses adolescentes no banco da escola Esse aqui é um caso Com 18 anos ele foi preso por tráfico de drogas Começou a entrar no crime com 18? Claro que não Todos os dias nós trazemos aqui Menores de idade envolvidos no crime São usados como mula São usados como sei lá o que São usados como a costa larga Porque é engraçado como num grupo de pessoas Todas presas por tráfico de drogas Quando tem o menor O menor sempre se diz Sou eu que sou o dono O grande articulador O mentor Desse grupo O menor Porque o menor responde um ato infracional Então a gente está vendo aí mais um caso De um rapaz jovem Que deve ter começado no mundo do crime Com toda certeza Menor de idade 12h37 Um idoso foi encontrado morto Dentro da casa dele No bairro da Raiz Zona sul de Manaus A vítima estava com o crânio esmagado E apresentava perfurações Por arma branca pelo corpo O Valdir mais uma vez foi lá E traz os detalhes pra gente Valdir É isso mesmo O corpo do idoso de 62 anos de idade Foi encontrado dentro da própria casa No conjunto Costa e Silva Bairro Raiz A vítima foi identificada como Ronaldo Medina Tinha 60 anos Tinha 60 anos O corpo foi encaminhado Envolvendo algum tipo de relacionamento Por causa das características Já que ele estava nu Quando foi encontrado Pela polícia 12h38 Um homem de 24 anos Foi executado Na frente da companheira grávida O crime aconteceu nas primeiras horas Da manhã desta quarta-feira Aqui na rua Campina Grande Esquina Quarta Santa Rita No bairro Santo Agostinho Zona Oeste de Manaus A vítima Identificada como Rogério Menezes de Oliveira De apenas 24 anos Caminhava aqui pela esquina Com a companheira que está grávida E aí ele foi surpreendido por uma dupla Em uma motocicleta Que atirou pelo menos três vezes Contra a cabeça dele A queima-roupa A vítima vinha voltando Depois de deixar a filha no colégio E foi surpreendida nessa esquina Com dois desconhecidos até então Que efetuaram disparos Que mataram ele A violência dos disparos Foi tão grande Que o crânio da vítima Foi esfacelado Aqui na esquina Do Santo Agostinho O corpo foi encaminhado Ao Instituto Médico Legal E as investigações seguem Sob responsabilidade Da delegacia especializada Em homicídios e sequestros Eu volto com você ao estúdio Obrigada Valdir Adriano Que traz outro destaque Pra gente Aqui no nosso programa Da comunidade Um homem de 30 anos Foi preso Suspeito de estelionato Segundo a polícia Ele vendia porte de armas A policiais militares E até policiais federais E não cumpria o acordo Uma das vítimas Teve um prejuízo De 15 mil reais É o Valdir Quem traz os detalhes Pra gente aqui na tela Valdir Márcio Um homem de 30 anos Foi preso Em cumprimento De mandado de prisão Por estelionato Aqui a delegada titular Que ela é em passo Do 22º DIP Que efetua a prisão dele Ele já era investigado Há um bom tempo Sim Há cerca de seis meses Já estamos investigando As denúncias De que ele vendia Armas e porte Porém não entregava Nenhum dos dois E cobrava valores abusivos Alegando que conhecia A polícia federal E conseguia agilizar o trâmite Porém era mentira Que ele usava Para poder enganar as vítimas Agora há pelo menos Oito boletins de ocorrência Contra esse homem E todas eram vítimas Ou eram militares Ou eram policiais federais Sim Na grande maioria As vítimas eram policiais Que precisavam das armas E do porte Polícia militar Polícia federal E membros do exército Soldados Principalmente Agora ele utilizava Como respaldo A loja que ele tinha No segmento militar Sim A loja dele Chamada Tático Chalum Que a princípio Era na cidade nova E agora mudou Para a nova cidade Lá ele vendia Essas armas E conseguiu os portes Pois é Aí ele vai ser encaminhado Direto ao centro De detenção provisória Porque é cumprimento De mandado de prisão E ficará à disposição Da justiça Eu volto com você Ao estúdio Obrigada Valdir Adriano Doutora Kellene Que já foi titulado Terceiro distrito integrado De polícia Em Petrópolis E agora está À frente do 22º E traz essa notícia Para a gente Que deixou a gente Que está restrito Já pensou A sagacidade desse homem Em cometer crimes E enganar policiais Ele enganou Não só policiais militares Mas policiais federais Também É muita ousadia 15 mil reais O homem chegou A dar golpes Aí No montante De 15 mil reais É muita sagacidade Se fosse para o bem Estava rico Ou então Estava vivendo bem E não estava preso Mas não Ele queria mesmo Era entrar Para o mundo do crime E conseguiu Conseguiu entrar Para o mundo do crime Mas deixou Uma dívida muito grande Dívida moral Com policiais militares E federais E uma dívida Com a sociedade Por dever agora Por ter cometido crimes E agora está Sob a custódia Do poder judiciário Uma última notícia Já disse que Esqueci Olha Nilza Uma última notícia Para você Que passa pela avenida De Jaula Batista Acabamos de saber Aqui pela prefeitura Que o trecho Sentido Bairro Centro Vai ser liberado A partir das 3 horas Da tarde Que boa notícia Olha Num primeiro momento Eram 4 dias de obra A obra já perdura Aí aos 10 dias 10 a 12 dias Se eu não me engano E a gente está vendo Que o trecho Que compreende Bairro Centro Vai ser liberado Às 3 da tarde A previsão era até sábado Mas hoje já está sendo liberado E a gente espera Que o mais rápido possível Seja liberado Do outro lado também Vamos terminar Vamos encerrar O nosso programa Da comunidade Com essas imagens Da Jaula Batista Os agentes do Manaus Trans Fazendo um trabalho ótimo Excelente A gente não sentiu Tanto o impacto Preciso dar parabéns Tanto aos agentes Do Manaus Trans Quanto também Aos agentes ali da Semif Os trabalhadores da Semif Que estavam sempre cuidando Dessa obra aí Incansáveis de noite Sob chuva forte Estavam lá trabalhando Parabéns aí Que a gente sabe Que demorou um pouco mais Por causa da situação da chuva A gente encerra O nosso programa Da comunidade Amanhã tem mais E você fica agora Com o Henrique Oliveira No programa Henrique Oliveira Boa tarde Henrique Oliveira Daqui a pouquinho Depois do programa Tem intervalo E ele já entra Tchau gente Até amanhã Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente